Acabe de vez comigo Me estranhe por dentro e por fora Me faça virar um bagaço Me esfregue no chão sem piedade Fudeia de mim porque sabe Que sem você me desfaço Que vou fazer sem você O que mais quero da vida O seu desprezo me mata A solidão me maltrata E no caçar a ferida Vivendo assim sem você A minha vida é um drama Choro de dia e de noite Você é uma soia Despede mais pra quem ama Despede mais pra quem ama O que vou fazer sem você O que mais quero da vida O seu desprezo me mata A solidão me maltrata E no caçar a ferida Vivendo assim sem você A minha vida é um drama Choro de dia e de noite E você é uma soia Despede mais pra quem ama Despede mais pra quem ama Despede mais pra quem ama Isso é demais pra quem ama